Em algum momento você já tentou aí ligar o seu aparelho, pressionar o botão aqui de ligar e o seu aparelho acaba não ligando. Isso pode acontecer de uma forma bem recorrente, principalmente em aparelhos Samsung e a gente vai estar mostrando aqui como resolver, como solucionar esse tipo de situação. Quando acontecer com você, você já vai saber como fazer, como realizar. O primeiro procedimento que a gente deve fazer antes de fazer qualquer coisa é o seguinte, o botão de volume menos, a gente vai estar pressionando o botão de volume menos e o botão de ligar ao mesmo tempo, então a gente vai estar pressionando. Caso você pressione aí por 10 segundos e o seu aparelho não ligue, você vai precisar, na verdade, fazer o procedimento que a gente vai estar mostrando agora no vídeo. Você pressionou por 10 segundos o botão de volume menos e o botão de volume power e mesmo assim o seu aparelho não ligou, aí você vai ter que fazer esse procedimento que a gente vai fazer no vídeo. Tranquilo? Então o que é que acontece? Os aparelhos aí da linha Samsung, eles estão aí apresentando esse tipo de problema. Então todos esses aparelhos, eles estão possuindo esse tipo de situação que você pode pensar até que é um problema no display, mas não é. A gente vai estar mostrando aqui para vocês o seguinte, a gente removeu aqui essa tampa, que seria a tampa traseira dele. Se você não sabe remover, você pode estar utilizando uma espátula mesmo em casa, um objeto como esse aqui, uma espátula, e você vai estar conseguindo ter acesso. A gente vai desparafusar aqui. Bom, a gente já acabou removendo todos os parafusos e agora a gente vai estar mostrando para vocês como é que a gente abre aqui o aparelho, tranquilo? Deixa eu só pressionar aqui, a gente vai remover aqui essa carcaça. Aqui a gente vai estar utilizando... Vai tirar aqui e remover o slot do chip e a gente vai estar removendo aqui a carcaça. O que é que acontece? Como vocês podem ver, o problema não vai estar no seu display por ele estar apresentando a tela preta. Muita gente pode até pensar que o problema poderia ser aí no display, mas não. A gente vem estar mostrando para vocês que o aparelho estava apenas com esse flexinho aqui desconectado. Deixa eu só aproximar mais aqui para vocês, olha como é que ele está aqui solto, o flex da bateria. E isso está sendo bem recorrente em todos os aparelhos aí Samsung. O que é que a gente vai fazer? A gente vai apenas conectar aqui o flex da bateria. A gente vai conectar aqui a blindagem novamente, certo? Para que vocês possam ver que o aparelho vai voltar a funcionar normalmente. Ainda pressionar agora o botão de ligar. E o aparelho vai voltar a funcionar normalmente. Essa é a solução para esse tipo de problema. É claro que se o seu aparelho, quando você tenta ligar aqui o aparelho e o aparelho ele chega a ligar, você percebe que ele vibra e não aparece imagem. O que pode estar acontecendo na verdade é que o seu aparelho também pode estar, além da bateria desconectada, na verdade para essa situação, quando você aperta o botão power e o seu aparelho ele chega a vibrar. O que pode estar solto pode ser esse conectorzinho aqui que a gente vai mostrar, o conector do display. Então se algum conectorzinho desse aqui do display, aqui na verdade desse display, esteja solto, aí você também vai estar com o aparelho sem imagem. Então isso pode ser resolvido dessa forma. É interessante que você compartilhe esse vídeo para todas as pessoas aí que possuem um aparelho que estejam nessas mesmas condições. Que aí você pode ter uma solução bem simples e não vai gastar nada como a gente mostra aqui no vídeo. Coloca o modelo do seu aparelho aqui nos comentários para que a gente possa estar resolvendo esse problema juntos, tranquilo? Então espero ter ajudado aqui com esse vídeo. A solução é simples e até o próximo vídeo.